Nós convidamos agora para receber o palco a produtora Sara Silveira e o cineasta Carlos Rechemar para fazer a entrega do troféu barroco aos homenageados em nome da organização do evento. Obrigado também aos nossos homenageados para receber o palco para receber aqui o troféu barroco. Essa homenagem é muito importante para mim, foi uma surpresa maravilhosa. Eu nunca pensei que fosse ser homenageada tão cedo na minha vida. E é um incentivo enorme também para continuar trabalhando. E, nossa, estou muito feliz. Só tenho a agradecer. Eu vim aqui há dois anos atrás, quando passou a Concepção, o filme que eu fiz. Foi quando eu conheci a amostra e agora eu fiquei muito feliz de voltar, porque eu gostei muito. Fiquei muito surpresa com a participação das pessoas, com o tamanho da amostra. Então, estou muito feliz de estar de volta.